Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a notícia de última hora. O Desportivo de Aves ganhou 2 a 1 ao Sporting Clube Portugal, frente à Taça de Portugal no Jamor. A gripe das aves está a se espalhar por Portugal inteiro, os adeptos tão furiosos com o resultado final da partida. Rui Patrício e o resto de os jogadores saem do campo a chorar, mas a chorar muito e os adeptos não ajudam, pois insultam os jogadores a torto e a direito. Mas que adeptos bonitos, dizem que são os melhores adeptos do mundo e insultam o seu plantel e o seu clube. Já a seguir, vamos à notícia da gripe das aves que se está a espalhar por Portugal inteiro e os adeptos do Sporting estão furiosos com essa doença. Obrigado.